Pesados amigos, aqui em Curitiba nós temos o hábito da santidade. Normalmente a maioria da população aceita sem discutir muitos projetos, que felizmente na sua maioria são importantes. Mas acontece que nós precisamos, principalmente em torno de grandes projetos de transporte, revitalização de ruas, etc., fazer uma análise de impacto ambiental. Não podemos deixar simplesmente que uma prefeitura decida que rua fechar ou abrir e que isso aconteça gratuitamente. Eu, felizmente, tive a chance de ser estagiário do governo francês, uns anos atrás, a ser mais preciso em 1988, 1988. Naquela ocasião, uma das coisas fantásticas foi ter visitado a cidade de Grenoble e conhecido em detalhes o transporte coletivo existente naquela cidade. E o que mais chamou a atenção foi o cuidado que eles tinham, isso em Paris, Grenoble, Estrasburgo, Lille, onde eu fui ver, com a opinião pública, com como decidir. Até porque, lá naquele país, na França, a opção para uma tecnologia maior significava um imposto adicional que era aceito ou não pelo povo. E se aceito, é que a obra acontecia. O governo federal, central, governo francês, dava apoio, mas a comunidade local tinha a obrigação de pensar bem, porque, afinal, a obra tem um custo. Para provar isso que eu estou falando, vou mostrar para vocês aqui esse volume, esse trabalho. Eu tive o prazer de ter uma cópia, ganhar uma cópia, estudo de impacto ambiental na implantação do bônio. Quarteirão a quarteirão, rua a rua, esquina a esquina, tudo era, vamos dizer assim, analisado antes de executar, antes da obra começar. e acompanhado com muito cuidado por todos os profissionais. Então, tudo era previsto, inclusive as indenizações a comerciantes, pessoas, o efeito dessas obras. que nós não temos esse hábito, isso é muito ruim. Em Curitiba tem rua, praça, que já sofreu duas, três, quatro reurbanizações, e gasta-se dinheiro, e os resultados deixam não são suficientes, vamos dizer assim, muitas vezes para justificar a interrupção daquela área, aquela mexida, aquela movimentação toda que foi feita. O Odaçores, então, tem casos ali, um chafariz que não tem graça nenhuma, bem no meio da avenida, até hoje, não sei, não consegui entender. Será que o povo foi consultado a respeito? Não foi, lógico, não é nosso hábito. Então, meus amigos, nós temos que criar o hábito do estudo, da discussão com a população. Vocês vejam, aqui, via internet, estou aqui em Curitiba, tenho como analisar, discutir opiniões de projetos que estão sendo feitos lá na França, para comentários, etc. E, isso é muito bom. Sei que a administração, o povo, francês principalmente, leva isso muito a sério. aqui no Brasil, aqui no Brasil, nós temos radicalizado a questão dos impactos ambientais ao gosto dos estrangeiros. Centramos as nossas discussões em torno dos problemas rurais, florestais, florestais. Então, eu estava vendo uma nota da Federação Nacional da Agricultura, reclamando do ministro Carlos Mink. e o CNA tem toda a razão porque, afinal de contas, se o Brasil se orgulha hoje de ser um polo agroindustrial, é graças a esses empreendedores, ao trabalhador rural e a Embrapa. É uma entidade fantástica, tem viabilizado muita coisa aqui no Brasil. Mas se nós falamos em estudos de impacto ambiental para PCHs, hidrelétricas, às vezes pequeníssimas, por que não fazer estudos de impacto ambiental para obras urbanas? É muito chato a gente ver que, de repente, no entorno da gente, o cenário muda radicalmente. O cidadão comum, na sua rotina, ele acaba sendo afastado das discussões. E hoje em dia nós temos a internet. Toda cidade pode ter um ambiente para a discussão dos seus projetos. aqui, a prefeitura de Curitiba abriu esse espaço. Existe isso? Só que esses espaços têm que ser funcionais. Eles têm que ser na linguagem do povo também. Eles têm que permitir uma visão simples e não gerarem complexidades e, no fim, o indivíduo desista de dar sua opinião porque, simplesmente, aquilo não é feito para o cidadão comum. precisamos de estudos formais, audiências públicas, de trabalhos profissionais na análise do impacto ambiental dos projetos, dos grandes projetos, principalmente nas cidades, e fugir das improvisações como agora nós estamos vendo aí a notícia da Copa do Mundo está criando uma neurose aí por uma coleção de obras que a gente fica meio na dúvida se elas são sensatas, otimizadas e até mesmo se são oportunas.